Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Mas eu gostaria de ver esse país pra frente, pujante, usar a massa humana mais a matéria-prima que nós temos e desbancar todos os países. Porque, tu sabe, tu conhece os países, tu pega a França pequena, tu pega a Itália pequena, tu pega a Inglaterra pequena, tu pega... Israel, a gente poderia estar muito maior que esses países. Aí tu vai lá, com o que a gente devia jogar o campeonato nosso? China. China. Estados Unidos. Estados Unidos. Rússia. Nós somos, é, tem quase 6 anos por ano, 6 meses por ano de neve, né? É. Eu acho que nós podemos ser, vai lá, Estados Unidos, Alemanha é forte ainda na coisa, os 5, vai lá. Entre os 5 maiores países do mundo, é o que nós devia ser. Sim. Não é isso? Sim. É. Não é isso? Pleno emprego, todo mundo trabalhando, todo mundo vendo bem, estrada boa. Tu vai nos Estados Unidos, aí tu sobe de avião. Aí tu olha assim lá embaixo, um aeroporto, um aeroporto, um aeroporto, um aeroporto, um aeroporto, um aeroporto, um aeroporto. Aí tu vai, 5 pistas pra ir, 4 pistas pra ir, volta do outro lado. As estradas, tudo um tapete, né? Aí, trem, Estados Unidos é o país que mais tem ferrovia do mundo. Lá tudo pode. Aqui, Mato Grosso quer fazer uma rodovia agora, uma ferrovia? Os índios não deixam passar por causa de 100 quilômetros ali? Não pode passar. É, eu estive em Roraima, não tem energia em Roraima? Falta mandar um linhão pra lá? Falta energia lá? Porque não pode passar na... E os índios não deixam passar. Mas acho que nesse ponto os índios podiam só não ter opinião, né? Nesse caso, né? Como assim? Porra, a terra é deles até certo ponto, né? Porque a terra também é nossa, né? Isso. Aqui é o Brasil, aqui não é a terra indígena e tal. Ou até que paguem o royalties pra eles, mas deixa passar. É, paga, compra a terra. É, compra. Mas a terra... Pô, a gente não pode deixar uma cidade... Um estado? Um estado sem energia... Porém, mano? Por causa que um cacique não quer que passe meia dúzia de fio ali na terra do cara. Desculpa. Não faz sentido isso. Uma estrada... Agora, tem outra estrada, 163, outra que estão fazendo lá na... Porque eu viajo o Brasil todo e fico sabendo das histórias, né? Também não... Tem que fazer mais 150 quilômetros, tem que desviar. Eu passo daqui pra cá. Eu tenho que desviar por aqui e pegar aqui. Porque o cacique também não deixa passar. Tipo, faz igual nos Estados Unidos. 150 quilômetros. Compra as terras, dá ali... Dinheiro pra caralho. Os índios lá ficaram bilionários. É, com cassino. Agora a gente vai abrir loja em São Luís do Maranhão. E eu espero com a Estado da Liberdade. É. Não, tem que ter Estado da IPT. Claro, mas essa ativista lá... Como é o nome dela ainda? Eu vou deixar ela famosa lá. Ver o nome dela aí. Aí... Esse dia é um caminhoneiro... Tem uns 100 quilômetros muito ruim. Mas muito. Estrada de buraco. Mandou pra mim. Mandou pra mim a... Mas só buraco. Fui ver. Índio. Não deixa asfaltar. Não deixa asfaltar? Não deixa asfaltar. Caralho. É. Isso é o Brasil. Que nós vivemos. Aí é meio foda, né? Não deixa fazer um porto, um aeroporto. Não deixa fazer... O país tem um... Um mar enorme. Não deixa fazer uma marina. É isso. É difícil. É... Na minha opinião, a gente tem que... Pô... Ok, os caras são... A terra é deles, tá ligado? Eles estão ali antes. Mas ok, a gente está num sistema que a gente pode comprar. A terra deles... É, paga alguma coisa, paga um negócio, né? Não é você tirar tudo deles, entendeu? Não. Pega um pedacinho ali que é pra passar a porra do trem. Só. Não é tão grande assim de terra, tá ligado? É. E dá o dinheiro. Muda a vida deles. Sim. Fala assim, ó. Agora você ganha royalties das passagens aqui do trem. Isso. Pronto. Eu sou a favor. Resolver problema e não criar problema. Sim. É. Não é fuder o índio também. Tipo, deixa o índio mais rico. É verdade. Dá dinheiro pro cara. É verdade. Ele quer dinheiro. Ah, sim. O índio quer dinheiro. O índio quer tecnologia. Mas tem gente que não quer que faça. Tem gente... Que usa o índio como massa de manobra. Usa o índio como massa de manobra. Pra não deixar fazer e pro Brasil continuar atrasado. Porque se o Brasil tiver mais ferrovia, mais hidrovia e mais estradas, o que acontece? Nós nos tornamos muito competitivo contra a França, contra os outros países. Porque essa confusão todas as vezes da nossa floresta amazônica, né? É a forma de nos calar, de dizer, os competidores nossos, nossos concorrentes, é dizer, não compra do Brasil a soja, não compra isso, não compra algodão, não compra isso. Pra quê? Porque eles... Eu vou lá pra Europa, né? Então lá o cara tem duas vaquinhas, dez vaquinhas. Nós temos cem mil vacas, duzentas mil vacas, né? Nós temos terra pra isso. Nós temos clima pra isso. E eles não querem que o Brasil cresça. A forma deles encontram é as ONGs e a ideologia que colocam na cabeça das pessoas pra não deixar as coisas acontecerem. Simplesmente assim. Mas tu tá falando de cortar umas árvores da Amazônia, detonar... Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Você sabe quantos quilômetros... Por exemplo, naquele ano, existe a Amazônia Legal. Que é aquela que você pode desmatar 20%. Certo? E tem aquela que você não pode mexer. Não pode mexer. Naquela época que começaram a dizer que ele tava pegando fogo na Amazônia, eu estava nos Estados Unidos. E aí, eu vim de avião... É uma confusão danada que o Macron dizia que tava pegando fogo na Amazônia. Não esquece que ele pegou fogo na Notre Dame e ele não conseguiu apagar, né? Né? E o Rio Sena fica no lado, né? É isso? Rio Sena aqui, Notre Dame no lado. Pegou fogo na igreja e ele não conseguiu apagar o fogo da igreja. Olha, a Amazônia é do tamanho quase da Europa. Certo? Cabe algumas Franças, algumas Alemanhas... Imagina, a Itália é do tamanho do Maranhão. Pequeninha. E aí, nós estávamos vindo e eu disse... Poxa, eu tô aqui nos Estados Unidos, tô indo... Demora quatro horas quase de jato assim e quase quatro horas assim de jato na Amazônia. Pra você passar a Amazônia. Eu vou procurar fogo? Você vê fogo? Não, não vê. Então é tudo blá, blá, blá. Mas eu sei que tem umas estatísticas. Nós precisamos... Ninguém quer desmatar, ninguém quer desmatar, ninguém quer desmatar. Isso, eu estou muito com agronegócio. Ninguém quer desmatar. Ninguém, ninguém, ninguém. Querem preservar, preservar, preservar. Esse quer desmatar, né? Esse quer desmatar, prenda. Aquele. Certo? Quem faz errado, prenda. Mas você não pode, em nome de um ou outro, prejudicar todos. Sim. Não é isso? A gente tem que aprender a explorar a Amazônia. Não de uma forma extrativista, mas de uma forma que existem remédios ou outras coisas que podem surgir ali daquela biodiversidade incrível que tem na Amazônia. E isso também não é explorado. Eu acho que isso é um dos grandes defeitos do brasileiro. A gente olha para a Amazônia só com um monte de madeira. Tá ligado? Mas ali também tem um ecossistema, é o ecossistema de biodiversidade mais rico do mundo. Então, o tanto de, sei lá, venenos naturais que podem virar remédios e outras coisas que tem ali, deve ser incrível que a gente não está explorando. Eu desço.